E as companhias aéreas vão mudar as regras para transportar passageiros com prioridade, como as crianças de colo, por exemplo. Manoela Queiroz, um ótimo dia pra você. Quais são essas mudanças, Manoela? Olá, bom dia a você, bom dia a todos, Thalita. São várias mudanças. Uma delas é que as companhias aéreas devem oferecer agora cadeirinhas ou berços para o transporte dos bebês. Outra mudança envolve os passageiros com necessidades especiais. Todos deverão ser acomodados no voo. Hoje há um limite de dois por voos. Os passageiros com prioridade, como idosos e gestantes, deverão ser colocados nas saídas de emergência. Hoje eles são acomodados nas três primeiras fileiras do avião. Essas medidas todas passam a valer em janeiro do ano que vem. Voltamos à redação do Fala Brasil.